Muito boa tarde Alberto, olha e a todos que estão acompanhando a gente nesse exato momento na sua casa ou no trabalho nós tivemos acesso com exclusividade a essas imagens que vocês estão acompanhando aí isso é o resultado de um assalto a uma agência bancária do Bradesco na cidade de Sítio Novo do Maranhão isso foi na madrugada de ontem, imediatamente uma equipe especializada de combate ao crime organizado e também de crimes a roubos e furtos, o CTA, Centro Tático Aéreo, onde também existem os cobras eles conseguiram dar resposta a esses três homens que entraram nessa agência bancária e fizeram esse arrombamento inclusive tem fotos desses homens dentro dessa agência bancária vocês vão acompanhando as imagens que nós tivemos acesso com exclusividade desse assalto à agência bancária na cidade de Sítio Novo do Maranhão mas na troca de tiro, infelizmente um dos assaltantes atingiu um dos CTAs foi na perna, é o momento que ele já está dentro aí da própria aeronave sendo levado para um hospital passa bem esse rapaz, esse combatente, esse CTA, esse cobra foi na troca de tiro, ele só apenas foi atingido de raspão na perna mas ele junto com os outros deram uma resposta que bandido no Maranhão não tem vez e três tombaram, está aí a foto dos três no hospital da cidade de Sítio Novo as investigações continuam, os policiais agora civis da delegacia da cidade de Sítio Novo do Maranhão segue agora nas investigações para saber onde esses três elementos bandidos são e se tem mais alguém da cidade de Sítio Novo que estava dando apoio aos bandidos passando agora todas as investigações para a polícia civil da cidade de Sítio Novo mas se foi dada a resposta através do Centro Tático Aéreo CTAs que conseguiram encontrar e na troca de tiro os bandidos se deram mal bandidos preparados, Maranhão dando a resposta para os bandidos não importa quem quer que seja mas eles têm dois caminhos ou ir para a terra do pé junto ou se entregarem e confrontar com a polícia não dá certo está aí o resultado bandido trocou bala com a polícia realmente é cachorro na certa Alberto